Oi na Bahia, corre água sem chover Oi na Bahia, corre água sem chover Nós todos somos baianos, agora que eu quero ver Nós todos somos baianos, agora que eu quero ver Oi na Bahia, tem gente que sabe ler Oi na Bahia, tem gente que sabe ler Também tem uns dois baianos que desmancham canjere Também tem uns dois baianos que desmancham canjere Oi na Bahia, corre água sem chover Oi na Bahia, corre água sem chover Nós todos somos baianos, agora que eu quero ver Nós todos somos baianos, agora que eu quero ver